O autor desse município foi o senhor Leonir Alves Camargo. Leonir Alves Camargo é amasiado com a proprietária dos barracos ali, onde o Hélio alugava a sua residência. E a motivação foi um motivo fútil. Como nós apuramos uma testemunha ocular, na verdade o senhor Hélio trabalhava na roda viária de madrugada, chegava no barraco para dormir por volta das 7, 8 horas da manhã, e o senhor Leonir ia ligar um rádio, justamente nesse horário. E sempre o Hélio Lentão estava discutindo com ele porque ele tinha que ligar aquele rádio naquele horário, era bem horário que ele ia repousar, porque ele trabalhava de madrugada. E, infelizmente, no sábado chegou ao extremo e o senhor Leonir pegava uma faca e ele descreia 23 facadas no Hélio Lentão. Espalhou-se ali o buaco, que seria a motivação de ciúmes, etc. Você absolutamente, por isso sério, já apurou. Não há nada disso. O senhor Hélio, o senhor Hélio Rodrigues, não mexeu com a másia do Leonir, não mexeu com mulher nenhuma. Ele simplesmente estava planteando o direito de dormir, sem que o rádio incomodasse. E a brutalidade foi o tamanho que ele tomou 23 facadas por conta disso. Já estava por lá desse homicídio. Nós iremos iniciar o Leonir o mais rapidamente possível, que ele não mais está flagato, que foi o estado do dia 4º. E nós vamos pedir aí a prisão dele devido a...